e eu aqui sempre tive vontade de ter uma caixa postal quando a gente começou o canal às vezes o pessoal queria mandar algumas coisas para mim o carro é meio sem jeito de passar endereço para poder receber né as coisas então eu falei para o pessoal gente eu vou tentar criar uma caixa postal fui lá no correio feliz da vida achando que era só chegar e assinar alguma coisa que ia ter a caixa postal mas não no caso aqui tive que aguardar bastante tempo liberar né uma caixa postal que aí depois eu aluguei essa caixa postal e venho pagando ela até hoje o que que a gente paga uma caixa postal a gente paga uma caixa postal para a gente ter uma certa privacidade quando as pessoas quer mandar alguma coisa para a gente não manda para casa da gente manda para o correio usando a caixa postal várias pessoas no YouTube usam caixa postal vários com certeza você está acompanhando já conhece algum canal que já falou sobre caixa postal ou talvez você já mandou para outro canal por exemplo até mesmo para o nosso canal alguma coisa para a gente tá mostrando aqui né ou então em outro canal por exemplo porém infelizmente desde o ano passado já começou uma certa burocracia algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo me pedindo meu CPF aí eu fiquei sem jeito de passar e comenta embaixo se você por exemplo mexer na internet e tem por exemplo a caixa postal que serve justamente para você ter privacidade pessoa vai mandar alguma coisa coloca sua caixa postal e simplesmente ela vai para comprar a caixa postal quem vai lá tirar né é receber as coisas tirar da caixa postal é que é o dono da caixa postal quem tem a chave da caixa postal para ir lá abrir pegar o papel né entregar assinar tudo certinho que você recebeu lá no correio através da caixa postal no correio tem todos os seus dados porque a caixa postal porque a caixa postal é um espaço alugado aí eu te pergunto hoje do jeito que eu tô vendo que tá acontecendo as coisas as coisas tá mudando muito 2024 compensa ou não compensa ter caixa postal que que você acha se você aluga uma caixa postal é para ter privacidade passa né o CEP você vai passar cidade o estado né caixa postal e o número da caixa postal tudo certinho mas aí o correio começa a cobrar o CPF de quem você vai enviar ou seja o dono da caixa postal você tá acompanhando por exemplo aqui meu canal agora esse vídeo aí você vai na descrição tem aí a caixa postal mas para você conseguir mandar algo para mim agora eu tenho que fornecer o meu CPF colocar público no CPF a qualquer pessoa ter acesso para poder mandar alguma coisa então para quê que eu vou pagar a caixa postal você acha que é viável é favorável você pagar a caixa postal para poder ter privacidade para receber as coisas sem ficar expondo né se expondo muito na internet e simplesmente agora para você receber alguma coisa na caixa postal você tem que expor o seu CPF sendo que através do seu CPF o pessoal consegue saber tudo sobre sua vida então é viável ou não é viável tem uma caixa postal mas você vai ficar simplesmente passando seu CPF para pagar todo mundo mundo você não vai ficar passando para um para outra um para outro que não vai dar conta na e simplesmente você tem que colocar aí na descrição o seu CPF a qualquer um ter acesso para poder conseguir te enviar alguma coisa então gente o que que vocês acham em relação a isso eu tô falando porque desde o ano passado a gente deixou de receber muita coisa porque eu não passei no CPF infelizmente teve um tempo atrás dois anos atrás mais ou menos eu já tive problema com essa questão do CPF teve gente que usou meu CPF para fazer empréstimo tive que entrar na justiça em relação a isso e usou meu CPF também para poder fazer compra né foi compra não foi compra não sei lá que desgrama aqui lá é um negócio de celular que a pessoa comprou e o outro fez um empréstimo né então eu tive que entrar né com advogado e graças a Deus eu ganhei a causa né na época até fiz vídeo aqui mostrei em relação a isso ganhei a causa né graças a Deus então veja só se o CPF da gente nem sendo exposto em lugar nenhum o povo já consegue o CPF da gente consegue fazer dependendo aí até outros documentos consegue fazer você tem empréstimo consegue fazer ter compra porque através do CPF consegue os dados tudo e agora ó para e pensa eu te falar que vocês uma coisa muito séria primeiramente eu achei muito errado essa questão mesmo questão de correio por exemplo é você tem que pagar a questão do seguro né para poder mandar uma mercadoria para outro lugar e você paga um seguro para poder ter garantia ali e tal em relação ao seu produto né só que ali para lá de fora da caixa não vai lá escrito coloca lá por exemplo assim eu vou mandar um iPhone para fulano então notebook para não sei quem aí escrever lá iPhone e tal se não for engano acho que coloca até mais ou menos valor também e tal olha só com que a situação então dessa forma a pessoa pegou ali você não pagou seguro no meu ver a partir do momento que uma empresa ela pega algo para poder entregar outra pessoa ou enviar para alguém a responsabilidade de quem pegou não é não por exemplo se você por exemplo vai mandar um encomenda para um taxista para algum lugar né você tá mandando a responsabilidade de quem tá levando não é então a partir do momento que você me entrega algo e falou entrega em tal lugar a minha responsabilidade é minha aí eu vou falar não eu vou eu posso até entregar mas eu mas você tem que se não seguro aí vai fazer um seguro né aí a pessoa vai não paga o seguro não então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre aquilo por exemplo ele vai levar se cair no chão se eu troco os gás de jogar para lá ou se eu quiser jogar no mato que eu quiser fazer fácil porque não tem seguro ou seja automaticamente não tem responsabilidade nenhuma em relação aqui que já aconteceu e direto o que o pessoal fala em relação a uma mercadoria que foi destraviada mercadoria que desapareceu mercadoria que foi roubada mercadoria não sei o que que tem aí tem que fazer o seguro ao barão aí tem que fazer o seguro para poder não ter esse problema né então tá porque se tiver um problema aí a empresa tem que responsabilizar tá bom e agora cobrando até CPF de caixa postal mas a caixa postal não é para dar privacidade e segurança para quem paga a caixa postal então a partir do momento você tem que expor ainda mais os seus dados não tem a necessidade de ter caixa postal porque através do seu do CPF o cara além de saber seu nome completo seu endereço seu telefone nome seu pai nome sua mãe saber puxar um histórico da vida da sua vida ele vai conseguir então através disso ele pode usar até de má-fé para poder fazer algumas outras coisas e às vezes não vai te mandar mercadoria nenhuma simplesmente o cara tá querendo o seu CPF imagina a quantidade de golpe que vai aumentar daqui para frente imagina a quantidade de youtuber que tem aqui que lá na descrição tem apenas a caixa postal e ele vai parar de receber pelo visto se a galera aqui do YouTube não juntar um cair lá em massa mesmo lá no site do correio reclamando em relação a isso para ter certeza muita mercadoria não vão mais receber porque o pessoal não vai mais mandar muitas muitas pessoas vai voltar para trás porque chega ali vai enviar e vai pedir o CPF do YouTube fulante tal você quer mandar lá um chover a sei lá qualquer um YouTube por exemplo quer mandar para o YouTube famoso alguma coisa lá por exemplo onde você já mandou lá para os caras você vai pedir o cara eu tô precisando do seu CPF até que você conversar com caras é difícil aí como é que o cara vai nem te conhece nem sabe quem é a pessoa vai passar o CPF para o desconhecido mesmo que a pessoa às vezes tá agindo de né de boa a pessoa não tá agindo de má fé mas para e pensa você acha que vai ser simples dessa forma e o transtorno que é daquelas pessoas que montam a caixa tudo bonitinho chega no correio vai despachar quando chega lá é travado porque não tem o CPF do YouTube fulano de tal e como que o cara vai conseguir o CPF do YouTube fulano de tal gente o cara vai passar para todo mundo você chega aí no YouTube que você conhece fala assim o cara me passa seu CPF aí que eu vou mandar os negócios para você como é que vai passar talvez vai passar né não sei mas do jeito que o pessoal tá dando tanto golpe vai você acha que todo mundo vai sair passando CPF ou expondo CPF assim na internet gente me fala você que tá acompanhando esse vídeo se você trabalhasse na internet se você tivesse um canal no YouTube ou talvez você tenha um canal no YouTube você acha que seria confiável e viável colocar na descrição sua caixa postal e ainda o seu CPF exposto em público para todo mundo ter acesso aos seus dados ou você acha que não que isso é isso é muito arriscado isso é muito perigoso e não seria viável de forma alguma expor seus dados na internet como se fosse qualquer coisa mas na realidade não é eu já tive problema aqui com meu CPF talvez você que tá acompanhando também já teve problema com seu CPF pessoas já usaram o seu CPF inclusive mesmo teve um problema que aconteceu comigo aqui que teve alguém que usou no CPF e até fez né um imposto de renda e eu acho que foi de São Paulo no meu nome aí o cara foi lá fez tudo mas não pagou e depois sobrou isso para mim pagar então nem sabia que tinha isso e tava lá tudo no meu nome tudo lá de São Paulo eu nunca morei em São Paulo então olha só com que a situação né agora imagina você colocando o seu CPF exposto isso na internet para qualquer pessoa usar do jeito que quiser o seu CPF comenta aí embaixo que que você acha você acha que é viável ou não é viável agora em 2024 e aí que entra a questão você confia em todo mundo para poder tá passando o seu CPF se você tivesse canal no YouTube você colocaria na descrição então comenta aí o que você acha disso porque agora recentemente já teve gente que entrou em contato comigo conversando justamente isso chegou no correio e foi travado porque não tinha ali o meu CPF para poder mandar coisa veja só como que é a situação né gente as coisas tá ficando cada vez mais difícil e até porque mesmo agora a sua seus dados particulares estão querendo que fique exposto para qualquer um né então tá difícil tá difícil se isso realmente continuar agora nesse ano eu mesmo você um que eu vou cancelar minha caixa postal com certeza vários no YouTube também vão cancelar a caixa postal e eu acho que no Brasil inteiro muita gente que tem caixa postal vai cancelar também com certeza o correio vai deixar de dizer de enviar muita coisa a gente receber mercadorias para enviar muita coisa que tem muito presente que o pessoal manda né para os canais no YouTube não vão mandar porque para mandar ele tem que ter o CPF do cara da pessoa que vai mandar e aí ou será que isso é só em alguns estados ou será que isso é apenas em alguns correios comenta aí gente você que tá acompanhando na sua cidade quando você vai mandar mandar qualquer coisa pela para caixa postal de alguém eles estão pedindo o CPF porque já tem várias cidades aí que agora não tá mandando nada para caixa postal sem o CPF da pessoa que vai receber aí travou geral agora né gente agora ficou difícil situação aí eu tô falando se continuar de jeito infelizmente eu vou cancelar minha caixa postal porque não é viável caixa postal para você ter privacidade então ele tá tão bizarro porque a própria caixa postal já tem todos os seus dados dentro do correio não tem a necessidade você passar o CPF porque quando cai lá no sistema já sabe quem é a pessoa que vai receber e tá no nome de quem tudo certinho então por exemplo uma outra pessoa não pode chegar no correio lá na minha caixa postal para pegar alguma coisa não pode quem tira lá só eu é o dono da caixa postal que tem é o acesso para poder mexer na caixa postal não é outra pessoa não então para que o CPF tem lógica isso não tem né então com certeza vamos falar algumas coisas que que não que é para poder ter mais segurança é tudo usa a questão de segurança né expor seus dados na internet você expor seus dados para qualquer pessoa isso vai te dar segurança primeiramente expor é os dados que tá dentro daquela caixa sua mercadoria naquele papel por exemplo isso é te dar segurança e a questão de seguro por exemplo a questão do seguro é realmente para te dar segurança no meu ver o seguro é para dar insegurança e não segurança sabe por quê porque quem paga o seguro realmente no caso tem uma garantia maior né e quem não paga seguro no caso não tem a garantia mas a partir do momento que você entregou uma empresa para poder destinar aquela correspondência aquela e com a encomenda ali eu acho que a responsabilidade da empresa que recebeu quem tá indo de graça não é mesmo você tá pagando para enviar então não tá indo de graça então eu acho que essa questão de segura essas coisas aí é justamente porque tá tendo alguns problemas né desviando alguma coisa um problema do tipo então vamos ver aí né correio vamos ver aí pessoal que tem canal no YouTube se possível é se manifesta em relação a isso né comenta em relação a isso quem tem caixa postal com muita e também relação a isso é compartilhe esse vídeo marca outras pessoas também que usa caixa postal para poder ver se estão recebendo ou se não estão recebendo né porque todos aqueles que enviar se tiver que colocar CPF das pessoas vai ser complicado nem todo mundo vai passar não né nem todo mundo vai passar não que ele automaticamente você tá se expondo cada vez mais né então aí é difícil aí é complicado mas é isso gente passando a falar com vocês em relação a isso se continuar dessa forma com certeza eu não vou mais usar caixa postal né porque não é viável para que eu vou usar a a caixa postal se a caixa postal peguei para poder me dar a privacidade o correio tá tirando a privacidade com CPF a pessoa consegue tudo todos os dados até o número de telefone agora por exemplo se fosse mandar a correspondência vai chegar eu vou mandar para casa de um primo meu né então aí sim poderia eu ligar para ele aí me passar o CPF dele já é meio assim né o primo passa seu CPF aí ué cara para que não te mandar uma correspondência o cara aí ele vai ficar meio assim né eu vou passar o CPF aí me manda o CPF né eu tô com o CPF do cara na minha mão através daqui lá um banco de dados até mesmo de um de qualquer loja de qualquer lugar chegar né até mesmo uma pesquisa no 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 Serasa em qualquer coisa ali com CPF da pessoa você consegue saber muita coisa em relação a onde que o cara mora e tudo ali gente então qualquer um ali que tem aqueles sistema de pesquisa cara consegue saber tudo em relação então da mesma forma ali que a gente pega o CPF muitas pessoas pegam e não tem maldade nenhuma simplesmente só para mandar mesmo problema nenhum tem gente que vai pegar CPF de muita gente para poder fazer sacanagem pode ter certeza ainda mais um cara por exemplo que é youtuber um cara que é cantor alguma pessoa do tipo né para pegar o CPF muitos desses com certeza vai ter CNPJ por exemplo né mas muita gente não tem muita gente tem realmente o CPF né aí vai ter que expor o CPF vai passar o CPF é acreditado é o golpe tá aí cai quem quer se a gente faz um cadastro no correio e coloca coloca todos os nossos dados lá TCPF cadastrado telefone tudo lá é justamente para poder ter a privacidade e o correio disponibilizar para gente a caixa postal quando recebe na caixa postal a gente vai lá e pega sem expor os nossos dados a partir do momento que ocorrer que expor os nossos dados aí o bicho pega aí é difícil né correio então gente quem tem canal no YouTube que mexe com caixa postal comenta aí eu compartilha para quem tem caixa postal porque talvez muita gente não tá conseguindo enviar mais nada porque não tem o CPF da pessoa e dificilmente alguém vai ficar passando né então aí fica difícil mesmo qualquer coisa eu mesmo vou ser um que vou cortar a caixa postal em breve se continuar essa palhaçada aí porque de jeito não tá então junto gente e quem puder entrar no site do correio vai lá embaixo na ouvidoria e pode reclamar lá fala bastante em relação a isso talvez eles mudam essa palhaçada porque isso não tem não tem não tem cabimento não tem noção uma coisa dessa né os funcionários não tem nada a ver o negócio meu sistema que faz o funcionário cobrar aí é difícil né falou gente vem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau